E olha, uma operação foi realizada ontem em Sertão e foi nomeada Grande Família e prendeu aí envolvidos em tráfico de drogas. A informação já está no site do Jornal Bom Dia e nós vamos conferir agora. Bom, ontem a Polícia Civil de Sertão, com o apoio da Delegacia de Polícia de Getúlio Vargas, a Delegacia Regional, a Delegacia da Mulher, a Draco, a Primeira e a Segunda Delegacia de Passo Fundo, desencadearam a Operação Grande Família lá no município de Sertão. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, as investigações ainda iniciaram em setembro do ano passado e os envolvidos têm ligações familiares com o rapaz que foi assassinado naquele ano no município, sendo que um dos autores, adolescente, foi recolhido ao caso de Passo Fundo e acabou sendo assassinado em estação quando se deslocava para audiência com os monitores. A ação foi coordenada pelo delegado titular da Delegacia de Polícia de Sertão, Adrualdo Schenck, e resultou em prisões preventivas de quatro homens e uma mulher da mesma família por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Desce aqui mais um pouquinho, Marcão. Na operação que foi realizada, além das duas prisões preventivas, duas mulheres e uma filha foram presas em flagrantes, em Getúlio Vargas, onde os policiais apreenderam cerca de 200 gramas de cocaína, dinheiro e outros objetos, além de uma pistola 380 que estava, na verdade, registrada no nome de uma das mulheres. Então, por esse fato da arma ser apreendida, né, esse fato não configura crime, mas a apreensão se deu pela prevenção ante a situação. Os preços não tiveram seus nomes revelados.